No vídeo de hoje, a história da fundação das Assembleias de Deus no estado do Amazonas. Chegada das Assembleias de Deus, Fundação, Primeiro Templo, Missões, Mídias, Rede Boas Novas e os Pastores Presidente. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Impulsionado pelo Espírito Santo, chega a Manaus em 1917. Em 1917, o irmão Severino Moreno de Araújo, vindo de Belém do Pará, lançando a preciosa semente. Seu trabalho foi grandemente abençoado e rendeu muitos frutos. Porém, sentindo a necessidade de alguém para cuidar do pequeno rebanho, solicitou à igreja em Belém do Pará um pastor. Em resposta a esse pedido, no dia 18 de outubro de 1917, embarcava em Belém com destino a Manaus, o casal de missionários suecos, Samuel e Lina Nistron. No dia 1º de janeiro de 1918, Samuel e Lina Nistron organizaram e fundaram a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Manaus, com sede à rua Henrique Martins, esquina da rua 13 de Maio, atual Avenida Getúlio Vargas. O primeiro batismo nas águas foi efetuado pelo missionário Samuel Nistron, nas águas do Igarapé, Mestre Chico, Terceira Ponte, quando 15 pessoas desceram às águas. Como a igreja não tinha um local próprio para se reunir, a Irmã Augusta doou um terreno localizado na Praça Visconde do Rio Branco, 8A, atual rua Duque de Caxias, 340. Em 31 de dezembro de 1929, ainda faltando terminar a construção, o templo foi inaugurado. Assim surgiu o primeiro templo da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Manaus, que hospedou a primeira convenção regional realizada de 15 a 22 de novembro de 1936. Hoje conta com cerca de 3 mil templos em todo o estado e 2.179 pastores cadastrados na Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas, com mais de 10 mil líderes de células e um número geral de membros da Ordem de 300 mil. O trabalho missionário contempla 22 países, Estados Unidos, República Dominicana, Haiti, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Moçambique, Angola, Congo, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Suíça, Papua Nova Guiné, Timor-Leste, Indonésia. E em 2015 entrou no Japão com as boas-novas de salvação, além de Itália, Eslovênia, Croácia e Suíça. Possui um complexo de comunicação como ferramenta de evangelismo em massa, atualmente também presente nas mídias digitais e sociais. O Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no Amazonas, o Ibadan, foi fundado no ano de 1979, na gestão do pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, tendo como primeiro diretor o pastor Samuel Câmara, em seguida o pastor Edson Alves, pastor Jonathan Câmara e pastor Cláudio Rogério dos Santos, e na atualidade o pastor Edivaldo Lopes de Lima. No dia 15 de março de 1993, foi adquirida a rede Boas Novas, a maior rede de comunicação cristã do Brasil, com uma programação 100% voltada para a família. E hoje, através de aplicativos, é possível assistir em qualquer lugar do mundo. O projeto Missionário Parlamentar iniciou-se com o pastor Alcebiades Vasconcelos e teve continuidade e consolidação com o pastor Samuel Câmara. A partir daí, surge o Depadan, Departamento Político da Assembleia de Deus, logo passando a ser chamado de Dempadan, Departamento Missionário Político da Assembleia de Deus no Amazonas. A Igreja conta representatividade na Câmara de Manaus, Assembleia Legislativa do Estado e no Congresso Nacional por meio do deputado federal Silas Câmara, além de secretarias municipais e estaduais, conselhos tutelares, dezenas de prefeitos e vereadores no interior do Estado e servidores estatutários nos principais órgãos públicos do Amazonas. Pastor Samuel Nistron, de 1918 a 1923. Pastor Manuel da Penha, de 1923 a 1924. Pastor José Paulino de Moraes, de 1924 a 1927. de 1929 a 1930. De 1940 a 1942. Pastor Manuel Higino de Souza, de 1943 a 1944. Pastor Josino Galvão, de 1927 a 1929. Pastor José Menezes, de 1935 a 1936. Pastor José Floriano Cordeiro, de 1930 a 1933. Pastor José Bezerra Cavalcante, de 1933 a 1934. Pastor José Marcelino da Silva, de 1937 a 1940. Pastor Deocleciano Cabralzinho de Assis, de 1942 a 1944. Pastor Francisco do Nascimento, de 1944 a 1946. Pastor João de Queiroz, de 1946 a 1949. Pastor Alcibia de Espereira de Vasconcelos, de 1949 a 1952. E de 1972 a 1988. Pastor Otoniel Alves de Alencar, de 1953 a 1954. Pastor José de Souza Reis, de 1954 a 1971. Pastor Samuel Câmara, de 1988 a 1997. O atual pastor é Jonathan Câmara, que lidera a Igreja e a Convenção do Estado desde 9 de de fevereiro de 1997. Música Música Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Música 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 Música